E aí E aí E aí E aí E aí Olha Alguém que tá no mapa Não tem peru diamante Alguém que tá no mapa Não tem peru diamante Velho eu vou tentar acertar ele Vou tentar Eu não vou prometer que eu vou matar não Se eu errar Você já sabe Toca pra 100 metros O segundo tiro Se fosse pra matar eu tinha errado Nosso peruzão tá aqui E aí Nossa não acredito cara Olha aqui galera Não acredito cara Não Acredito cara Olha aqui Olha aqui cara Olha aqui Mano Um peru Um peru Level 3 Diamante Melanico Nossa Mano do céu Eu só vi um peru Com essa pelagem até hoje Foi o Balrog que pegou Balrog foi o único cara que eu vi Que pegou um melânico desse aqui cara E eu peguei um diamante Ai velho Cagada, cagada Pode falar o que foi Cagada, não sei o que Eu vou pegar um café ali Vou deixar na tela aqui Pra vocês ficarem só apreciando